CALOR! Não, tá bom, tá bom, daí, daí! Isso aqui, tá bom, tá bom! Olha o plastico! Você não precisa ter alguém! E nessa bela paisagem vem Mutance... dando uma banda... Ok, go! Vamos lá! Vamos! AHHHHH! 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 OHHHHH! AHHHHH! Look at him! AHHHHH! AHHHHH! Just throw it, throw it, throw it! AHHHHH! Put it on the ground! AHHHHH! Why are you stopping? AHHHHH! Windows up, guys! Windows, stop! AHHHHH! AHHHHH! Oh look at his... Oh my god, oh my god. AHHHHH! There you go. Get him out of my car! Get out of my car! Oh my god! Oh my god! OHHHHH! AHHHHH! Got no way? AHHHHH! 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 Platform Fala 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 O que é isso? O que é ele? O que é ele mesmo? Os inimigos... Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, não, não, não. O que eu escrevi é chamado Passion, ok? Aqui vamos Go get it! GOTCHA! There's a fucking stick up, get on the ground! Oh? What that motherfucking one? Who are you? I'm Santa! Oh shit! I'm a savage! I'm a savage! My footer goes! My footer goes! What's up guys, go to my Instagram, I'm doing a following spree, like my photos all I keep- AHH! Hey Sabrina, you look so cute! She looks like a hippopotamus What, yeah? Say something nice! Ok, you're pretty! Thank you! Go go! Go go! Go go go! AHH! Guys! We need to take him to the hospital! Go go go! That was a close way! You wanna drink? Just water! No! Then I robbed a bank! Dude, this guy keep staring at me! Then kick his ass, dude! You're right! You wanna mess with me pussy? Oh, fuck! Tchau Alright, Everyone! Stay calm, single fa... PITCH MO- Oh! VIIIIMENT AGRAH! Melphie Let me see it! I like it! I don't like it! Do it by the f**king picture! Becky! I mean, it's crazy... What? ...We finish each other... ...I'm dating your sister. That's what I was gonna say! What the f**k!